O que é o Natal? Olá! Gostaria de lhes contar uma história. Há muito tempo existe uma tradição no Natal. As crianças saem durante o dia para produzir um boneco de neve. Colocam duas grandes bolas de neve, uma sobre a outra, para ser o corpo. Uma menor para a cabeça. Depois uma cenoura para fazer o nariz. Para os olhos colocam botões. E galhos para servir de mãos. Para terminar um cachecol e também um chapéu. Um desses bonecos sou eu. Há muito tempo vejo milhares de bonecos serem montados e derreterem com o fim do inverno. Mas eu continuo aqui. Graças a um pedido da criança que me fez. Há muito tempo ela pediu para o Papai Noel que eu ficasse onde estou para sempre. Sempre enquanto as pessoas celebrassem o Natal. Essa foi a condição do Papai Noel atendendo o seu desejo. Todos os anos eu vejo pela janela das aconchicantes casas as famílias confraternizarem e celebrarem o Natal. Vejo até os animais se reunirem. Pinguins nas geleiras, urso nas tocas, as tocas nos lagos. Todos com suas famílias unidas para o Natal. Agora, nessa noite especial, eu gostaria de fazer um pedido para o Papai Noel. Desejo ter uma família que também não derretesse. Para que eu possa compartilhar meu amor em todos os matais. Papai Noel? Papai Noel? Papai Noel! Minha família! Obrigado, Papai Noel! Feliz Natal para todos! Minha família! Legenda Adriana Zanotto